Música Direto de Orlando, começando o primeiro dia de parques aqui no Volcano Bay E olha lá ele lá atrás, chegando aqui aproveitando o dia ensolarado Hoje a gente não pensou duas vezes, porque a previsão do tempo está meio variando Entre sol, chuva, dias nublados e já que amanheceu com sol para ir embora para o parque aquático Para a gente curtir, aproveitar bastante Então hoje o nosso primeiro dia de Orlando será curtindo o Volcano Bay E aí estou bem animado, o solzinho está uma delícia, o solzinho de primavera E a dica para os parques aquáticos aqui, falando do Volcano Bay É que tem que chegar cedo, tem que chegar cedo porque tem fila Muita gente e quando lota o parque, chega na capacidade limite do parque Eles fecham os portões e ninguém mais entra, não tem choro Ninguém entra, então a dica é ter que chegar bem cedo Porque daí você até garante um lugar aqui nas cadeiras Olha, o pessoal está chegando, está marcando aqui as cadeiras e tudo mais Já garantia as nossas cadeiras aqui Então quanto mais cedo você chegar é melhor E aí você chega, estaciona o carro, aí tem todo, né? Tem que pegar um ônibus do estacionamento que traz a gente aqui para o parque Não teve muitas filas hoje, mas agora eu estou vendo aqui que está chegando bastante gente Então deve ter mais fila Então quanto mais tarde vai formando fila e você tem as chances também de não conseguir entrar no parque Olha só que legal Na entrada eles me deram essa pulseirinha assim, né? Tipo um relógio E aqui fica os dados do cartão de crédito Que você não precisa se preocupar com o cartão Você guarda a sua bolsa, a sua mochila lá no locker E fica só com esse reloginho aqui, só com essa pulseirinha E passa tudo aqui Tudo que você for consumir no parque, você vai passando aqui Só encosta na maquininha e ele libera para você E aí já vai debitando, já vai descontando lá do seu cartão de crédito Música 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 Domingão na Universal Estou aqui na montanha russa do Hulk E que loucura que é essa montanha russa, gente Que chocada O marido está lá na fila, ele vai brincar um pouquinho O gestante não pode ir Então eu estou por aqui só assistindo a galera brincar E gente, eu confesso que eu fiquei com vontade de ir nessa montanha russa Fiquei mesmo Fiquei pensando como seria comer o café da manhã Mas eu vou ter que voltar aqui com certeza Eu preciso brincar nessa montanha russa E que divertido que é, loucura Música 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 Se inscreva no canal I wanna stay in your sunlight I wanna wake up with you by my side Without you there is no tomorrow We could be in for the best ride Knowing this will last for the rest of our lives Without you there is no tomorrow I wanna stay in for the best ride I am also a good one Música Praticamente não tem brinquedo que eu possa ir Não tem, são todos radicais mesmo Então eu só estou passeando por aqui E olhando a galera, não é só na vontade Música 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 De volta ao Universal, hoje é dia de Universal Studios Estamos por aqui passeando Eu já conferi duas atrações Aqui da Universal, assisti um filme 4D do Shrek e do Minion O filme 4D do Shrek Foi tranquilo Eu pude entrar na sala, conferir Mas o filme do Minion Na prática eu não poderia assistir Porque as cadeiras se movimentam muito Sabe, dá uma sensação de que você está Numa montanha russa Tipo um simulador E só que a gente conversou lá E eles tinham umas cadeiras especiais Para gestante, para quem está acompanhado Com criança pequena, bebezinho e tal E essas cadeiras, elas não movimentam Então eu pude entrar e assistir o filme 4D Mas sem balançar, sem se movimentar Sem sentir assim, 100% Da sensação de que esse filme promove Mas foi ótimo, eu curti Deu para participar Eu gostei Fiquei bem feliz que tinha essas cadeiras especiais E foi bem bacana Agora eu estou aqui na frente da montanha russa Uma montanha russa assim, muito louca Esperando meu marido E a gente vai passear o dia inteirinho Aqui na Universal Studios Hoje, vamos ficar até de noite Fiquei bem feliz Fiquei bem feliz Música Na, 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 na But we were just interesting Until something but it came along Música Música Fall in love and tear it down As soon as we wake up Promise you the world tonight Show me water, caca Your body speaks my language And you read me like a book This night means forever And so it's me and you Na, 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 na We say we love, we say we love Na, 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 na We gave it all, we gave it all Na, 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 na We say we love Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo a passo